O bebê está chegando? Então venha conhecer a nova coleção exclusiva Elegance da Grande Gente. Quero apresentar para vocês mais um lançamento exclusivo da Grande Gente. A coleção Elegance de laços. Ela tem uma linda estampa floral, laços delicados e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, assim como eu. Eu tenho aqui esse kit berço, ele é composto pelos protetores que são duas laterais e uma cabeceira. A cabeceira, nessa parte branca, ela é tecida de piquet, na parte lilás e na estampa floral é 100% algodão, assim como no resto do kit. Tem essa linda bonequinha que você pode soltar e tirar ela para facilitar na hora de lavar. Além disso, tem amarris para você poder prender no berço e zíper, olha só, para você poder tirar o enchimento. O enchimento, ele é antialérgico. As duas laterais, elas também vêm com amarris, o detalhe do laço e zíper para você poder tirar o enchimento também. Tem o trocador, ele é plastificado para não danificar o tecido. O edredom, ele é padrão americano, mas serve no padrão nacional. O tecido dele é bem macio e de excelente qualidade. O jogo de lençol de três peças, que é o lençol de baixo com elástico. Esse lençol de cima que tem a vira na estampa floral e uma fronha. O mosquiteiro, vem o véu e o bandou. O bandou é 100% algodão e tem esse laço decorativo na mesma estampa. O móbile, com a mesma bonequinha da coleção para combinar. O porta-treco, aqui você pode guardar mamadeira, fralda descartável, fralda de boca, tudo para facilitar o seu dia. E por último, essa linda saia 100% algodão. Essa é a cortina. Ela é de varão duplo, mas ela é bem fácil para instalar. O bandou dela aqui é 100% algodão. Aqui nessa parte branca é tecido de piquê. E tem a mesma estampa floral com a mesma bonequinha na coleção para combinar. O forro dela, olha só, são duas partes. Tem o voal também, com a marris, que você pode soltar. Olha só. E com isso, dá um clima mais aconchegante na hora que seu bebê vai dormir. Também temos esse kit de acessórios. Ele vem com um abajur bivolt. Uma cesta com três potinhos. Esse lindo enfeite de porta com a bonequinha. A almofada amamentação, que te traz o maior conforto na hora mais especial do dia. E para complementar o quarto, nós usamos alguns ursinhos para decorar, que você também encontra no site da Grande Gente. Esse conjunto de ursos, com um lacinho da mesma cor da coleção para combinar. E esse outro lindo conjunto de ursos porta-treco. Essa outra ursa porta-fraudas, que acompanha o conjunto. E vai dar um charme a mais no quarto da sua filha. E vai dar mais no quarto da sua filha. A CIDADE NO BRASIL